Gente, mudando de assunto agora, olha só que bacana. A Prefeitura de Três Lagos, em parceria com a Polícia Militar Ambiental, desenvolve um trabalho social muito bom, muito bacana, com crianças e adolescentes da Vila Piloto. É o Projeto Florestinha e hoje nós iremos conhecer um pouquinho mais deste projeto. Com menos casos de Covid-19 e mais flexibilização, crianças e adolescentes puderam retornar ao Projeto Florestinha. O projeto tem como missão atender esses jovens carentes e transmitir valores e formar bons cidadãos. O Yuri já está no Florestinha há três anos. Ele mesmo conta o que mudou na vida dele. Muita coisa, eu consegui me controlar mais, eu consegui mais tempo ficar imóvel e consegui aprender mais coisas de olhos unidas. Eu levo respeito, amor e carinho. O Projeto Florestinha existe aqui em Três Lagoas desde 1998. Atualmente, atende 60 crianças em dois turnos, o matutino e o vespertino. O Florestinha é desenvolvido pela Prefeitura de Três Lagoas através da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Polícia Militar Ambiental. O projeto é exclusivo para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos e tem surtido resultados positivos nessas crianças dentro e fora da escola, como ressalta a Secretária de Assistência Social, Vera Helena. Nós temos vários parceiros, são seis programas sociais e um deles é aqui o programa social nosso, Florestinha, que é em parceria com a Polícia Militar Ambiental e aqui agradecer o nosso comandante Rocha e toda a corporação que se dedicam e realmente fazem esse belíssimo trabalho com as nossas crianças. Nós recebemos essas crianças aqui, é uma parceria da Polícia Militar Ambiental com a Prefeitura através da Secretaria Municipal de Assistência Social. E essa parceria tem realmente surtido efeito positivo para as nossas crianças, são 60 crianças atendidas aqui no período matutino e vespertino, que agora nós estamos retomando devagar com todos os cuidados de biossegurança, para a gente ir retomando a vida ao novo normal, para a gente realmente estar fortalecendo essas famílias, fortalecendo essas crianças, na reestruturação familiar. Então a nossa base, o nosso trabalho é realmente nós trabalharmos a família, o fortalecimento dos vínculos e aí com isso essas parcerias, né? Como aqui a Polícia Militar Ambiental, eles trabalham muito a questão de limites, de valores, de disciplina, né? Do convívio social em conjunto e nós também trabalhamos vários temas durante o ano com essas crianças. E são assim, nós vimos que surte um efeito gigantesco, imenso, porque a criança, a transformação que tem, né? E influencia na família, na dinâmica da família toda, porque a criança quando inicia um programa social, ela entra de uma forma e a gente já vai observando e vendo a transformação, né? A conduta dela, o respeito, uma série de valores que é trabalhado e que realmente tem um efeito fantástico para essas famílias. No Florestinha, elas recebem alimentação, têm atividades recreativas e educativas. E a disciplina militar tem ajudado essas crianças na formação de cidadãos multiplicadores de boas condutas, como explica o Sargento De Paula. Bom, a Ordem Unida, primeiramente, ela ajuda na compreensão de noções de hierarquia e disciplina. As crianças, elas vão se sentir pertencentes a um grupo, elas vão também desenvolver o senso de liderança e de aprender também a trabalhar em equipe. Sim, com toda certeza, porque elas passam a se sentir pertencentes a um grupo, né? Elas passam a assumir uma responsabilidade, ainda que simbólica, né? De se apresentar todos os dias, de ter uma aparência, de se manter apresentável no projeto. E isso se reflete no dia a dia, quando a criança volta para casa. Ela leva essa disciplina e com certeza vai levar para o resto da vida. Educação, disciplina e respeito. Alicerces que formam o caráter de qualquer cidadão. E essas crianças têm absorvido esses conceitos e levado para dentro de suas casas. Para o Capitão Rocha, comandante da Polícia Militar Ambiental, o projeto também serve para aproximar a sociedade da corporação e mostrar que a Polícia Militar está para servir. É muito importante para a gente se aproximar da população, principalmente dessas crianças, para elas sentirem, desde pequeno, essa confiança no nosso serviço da Polícia Militar, de aproximar e mostrar que a Polícia Militar está para servir e proteger o cidadão. E aqui a gente também tem o cunho social e ambiental, em parceria com a Secretaria de Assistência Social do município e o município de Três Lagoas. A secretária Vera Helena explica que, além do Florestim, existem outros cinco projetos semelhantes a este. Para 2022, os pais interessados em matricularem os filhos devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social do bairro. Isso, deve procurar um CRAS próximo do seu território, próximo da sua casa, no seu bairro. Nós temos seis CRAS aqui em Três Lagoas. E aqui nós temos, aqui na Vila Piloto, onde o programa social Florestinha faz parte, ele é de responsabilidade e referência do CRAS Vila Piloto. Então procure o CRAS, sempre, qualquer mãe que queira participar, queira inserir o seu filho em um programa social, busque informações e também a matrícula e tudo através dos nossos CRAS. E aí E aí Obrigado.